E hoje, convidado especial Edilza Reis Vamos fazer aqui uma música gospel Que bastante gente gosta Vai para uma pessoa bem especial Que gosta bastante dessa música Edilza Reis, obrigado por participar com a gente Obrigada eu, meu filho E espero que fique boa a música Vamos lá, então Fala, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória e aleluia 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 Quando lutas e erem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio Ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei A ti eu canto glória E aleluia 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 Senhor preciso no teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja-te Junto com os anjos cantarei Tu és santo exaltado, aleluia 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 Valeu, parabéns Obrigada, filho Beijo Valeu, Dias Ai, filho